Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em Tapes e acelere sua sorte. Uma menina de 13 anos foi encontrada morta dentro de casa na rua Luiz Erdina, na Vila Maria, em Tapes. Segundo informações da Brigada Militar, a menina foi identificada como Maísa Ribeiro Zaduski. Os familiares informaram a guarnição da Brigada que provavelmente a menina esperou os pais dormirem para cometer suicídio. O SAMU foi acionado, mas a menina já se encontrava sem vida no local. A Brigada Militar isolou o local até a chegada da Polícia Civil. O Instituto Geral de Perícias de Porto Alegre foi acionado para fazer o levantamento do local. O corpo da menina será encaminhado ao DML de Camacuã.